Que maravilha! Vocês estão se divertindo, gente? Porque eu tô demais! É o melhor ano novo da minha vida! Eu espero que de vocês também! Mas então agora não podia faltar, né, gente? Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje? Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.